A polícia militar recebeu denúncias de que em uma residência no bairro Secap 2 estaria ocorrendo tráfico de drogas. Em patrulhamento pelo local, a equipe da Força Tática da Polícia Militar surpreendeu este homem de 29 anos em frente à residência dele, negociando entorpecente com um desconhecido que estava em um veículo escuro, o qual, ao ver a viatura, conseguiu fugir. Os policiais encontraram no interior da casa um total de 20 epidorfes contendo cocaína, alguns epidorfes vazios e R$ 50,00 que ele havia recebido com a venda da droga. Todo o material foi apreendido. Ele foi preso e encaminhado ao plantão policial. Ao aproximarmos dessa residência, avistamos um veículo, aparentemente uma parati de cor escura, que se evadiu rapidamente do local. O indivíduo, ao notar a nossa presença, ainda do lado de dentro da residência, no jardim da casa, ele empreendeu fuga correndo, o que chamou a nossa atenção. Nós o acompanhamos. Ele, ao entrar na sala da casa, foi abordado. E sobre o sofá estavam 20 epidorfes. No quarto, mais alguns epidorfes vazios. Ele foi de pronto detido e preso. E afirmou, sem qualquer problema, que efetuava a venda de entorpecentes ali para manter seu vício. O homem já era conhecido nos meios policiais pelos crimes de tráfico e furto. E, ultimamente, seu nome era bastante falado nos meios policiais por estar traficando em sua residência. E o flagrante, acreditamos que o flagrante vai ser feito com base no tráfico de entorpecentes. E aí Obrigado.